Hoje eu encontrei Bobby e Valerie, da Sociedade Histórica de Hoboken. Tem um evento importante chegando. Nós vamos comemorar o centésimo aniversário de Frank Sinatra. O filho dele, Hoboken, mais famoso de todos. Ele nasceu no 12 de dezembro de 1915. Olha, eu sou muito fã do Frank Sinatra e o fato dele ser de Hoboken também é muito especial. Qualquer coisa do Frank Sinatra é o máximo pra mim. Ele nasceu em Hoboken, então isso é motivo de orgulho aqui. Nós já fizemos um bolo pra uma peça da Broadway baseada no Frank Sinatra. Ficou tão incrível. Tinha uma silhueta do Frank, tinha a música dele. Sabe, eu sinto que, pra mim, eu quero me desafiar a fazer alguma coisa diferente pelo Frank dessa vez. Agora podemos fazer um bolo, sabe, que nem antigamente, como era comum nos anos 50 e 60, com nozes do lado. E o bolo pode ser em camadas e ficar bem grande. Gostei da ideia. Sabemos que o seu trabalho é fantástico. Esse bolo, o próprio Frank podia ter pedido nos anos 60. Foi preparado com pão de ló italiano. A gente molhou com licor rosolio, licor de rosas, diluído com água e açúcar. Como a cor de dentro é rosa, ao cortar, as fatias ficam coloridas. Depois, rechemos com canole e com pudim de chocolate, colocamos amêndoas laminadas dos lados e, em cima, chantilly fresco. Bacana esse microfone. E, realmente, está incrível. E vocês dois? Eu teria que ser a dois quilômetros. Fico feliz por terem feito um bolo tão bonito para comemoração. Esse seria o centésimo aniversário dele? Isso mesmo, o centenário dele. O centésimo ano. Esse é o tipo de bolo italiano que se fazia antigamente na Carlos Bakery. Tem pudim de chocolate, creme de canole, licor rosolio, com amêndoas por fora e coberto com chantilly. Uau! Se o Frank encomendasse o bolo de aniversário naquela época, talvez fosse um bem assim. O bolo ficou lindo. Acho que é uma parte maravilhosa da tradição de Hoboken. E, com certeza, todos os convidados da festa de Sinatra vão adorar. E, com certeza, todos os convidados da festa de Sinatra vão adorar.